Tem tudo pra tudo, tá tudo num só lugar Comercial Paraíba é bem mais fácil de comprar Eita menina, é folia! Ei, dali, dali! É o comercial Paraíba, bota o seu bloco de alegria, de oferta, atenção! Você vai pintar sua casa nesse carnaval, gente, tá valendo! Aqui ó, textura hidracor, textura hidracor, tá valendo! Tira rústica e tem ela lisa! E o desconto é 18, bate aí! Você se conta aqui na textura hidracor, o primeiro produto tá valendo aqui no comercial Paraíba O amigão da sua construção, maior informação, é só ligar 336-2788 Ou você vem pessoalmente aqui, da Avenida Alberto Maranhão, vizinho, barriga cheia O primeiro produto tá valendo, a textura aqui ó Dezoito, dezoito, e é dezoito! A textura hidracor, volta já já com a segunda oferta no bloco de alegria aqui no comercial Paraíba, menino! É, vinhinho, continua o bloco de oferta aqui ó Atenção, valendo agora na promoção a sete ganha, a tinta equina e dela nil Gente, tá valendo, atenção, o desconto é 17, 17, e é 17% 17% na tinta e dela nil, pra você deixar suas cores mais bonitas nesse carnaval É o bloco de alegria aqui na promoção a sete ganha, comercial Paraíba, é carnaval, é alegria! Gente, vai ao já, já, com o terceiro produto da sete ganha, comercial Paraíba! Olha aí meu amigo, o bloco da alegria aqui no comercial Paraíba, agora no setor de conexões Tigre Toda linha de conexões Tigre, todos os tamanhos, tá valendo, o desconto é 15% E é 15%, você encontra de tudo aqui, alô, alô, é promoção, é bloco de alegria Aqui no comercial Paraíba, alô você, alô você, tá valendo Aqui no comercial Paraíba, o amigão da sua construção é alegria Várias informações, liga aí, 3316-2788 Vamos agora ao quarto produto do acerto de ganha, comercial Paraíba! Gente, menina, aqui é o bloco de alegria comercial Paraíba Gente, e agora, você vai comprar toda a linha Docol aqui, gente, ó Torneiras, torneiras para lavatório, todo tipo de torneiras aqui Docol A melhor marca de torneira do mundo, gente, tá valendo 15%, e é 15% da torneira Docol, gente É o bloco de alegria, pra você entrar na alegria Aqui no comercial Paraíba, gente Vem pra cá, vem aproveitar, é alegria total É 15% aqui na torneira Docol Pra você deixar, realmente, o seu banheiro mais bonito, a sua vez mais bonita É a promoção, acerto, ganha, acerto, ganha É no bloco de alegria comercial Paraíba, gente, ó Volto já já com a quinta e última festa do comercial Paraíba! Olha aí, seu menino, continua aqui, ó A promoção do acesso ganha, o bloco da alegria comercial Paraíba É folia, tá valendo agora Atenção, todo tipo de cerâmica De todos os modelos, de todas as cores, de todos os fabricantes E atenção, desconto é Cerâmica 15% E é 15% desconto que tá valendo 15% em todo tipo de cerâmica Aqui no comercial Paraíba, é a quinta e última oferta pra você aproveitar Gente, por informações, liga aí 3316 3316 2788 É alegria Vamos todo mundo brincar no bloco da alegria, da economia Do acesso e ganho comercial Paraíba O amigão da sua construção Gente, próxima semana a gente volta com mais promoções aqui do comercial Paraíba! Achei! 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 Achei!